Angela Maria recebeu como graça o nascimento do filho Eduardo, que completa 39 anos no dia dedicado à Assunção de Nossa Senhora, também chamada de Nossa Senhora da Glória. Todos os anos eles vêm agradecer. Eu não podia ter filhos e tenho dois, e um nasceu exatamente no dia da Assunção de Nossa Senhora da Glória, quer dizer, quer uma felicidade maior? É uma bênção extraordinária ter a graça de ter Nossa Senhora, assim como minha padroeira, Nossa Senhora da Glória, que está sempre iluminando mesmo e aproximando de Deus. Essas senhoras são vizinhas e também fazem aniversário na data. Por isso, em homenagem à Nossa Senhora da Glória, quando nasceram, foram batizadas como Maria da Glória. Hoje eu tenho que agradecer muita coisa. Principalmente hoje eu acabo de pagar a minha casa, que eu comprei mais o meu marido. Então eu estou muito feliz por esse dia de hoje. Muita força, muita saúde que ela me dá e muita animação. O Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, celebrou uma missa para os fiéis na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Hoje nós celebramos Nossa Senhora da Assunção. É claro que a Assunção de Nossa Senhora, no Brasil, passou para o domingo, uma grande festa, para poder o povo todo celebrar. Mas nas igrejas e paróquias dedicadas à Assunção ou à Glória de Nossa Senhora, costumam deixar esse dia 15 mesmo para celebrar. E aqui, no Outeiro da Glória, tradicionalmente, é uma festa solene, tanto da Irmandade como do povo. E é uma tradição também das pessoas que fazem aniversário no dia de hoje, virem participar da missa aqui em Nossa Senhora da Glória, aqui no Outeiro. E aqui, no Outeiro da Glória, aqui no Outeiro da Glória, aqui no Outeiro da Glória.